Música A Comissão de Habitação e Política Urbana da Alerje discutiu o desenvolvimento urbano na cidade de Niterói. Os dados apresentados na reunião mostram que a ocupação populacional no município triplicou nos últimos 40 anos. A reunião teve como objetivo identificar os desafios e fazer o diagnóstico da política habitacional, fundiária e ambiental na cidade. O município celebra 450 anos em 2023 e passa por processos de reestruturação em diversas áreas. Secretário de Urbanismo da cidade, Renato Barandier, explicou os principais desafios enfrentados pelo poder público nos últimos anos, com destaque para a área da mobilidade urbana. O combate à desigualdade social, colocar as pessoas mais vulneráveis no centro do planejamento urbano tem sido foco nos últimos anos, tanto das políticas públicas quanto das realizações. E esse crescimento que trouxe alguns desafios em termos de segregação socioespacial, que faz parte da vida de diversas outras cidades, uma exclusividade de Niterói, vem sendo enfrentado com ações de mobilidade, políticas públicas de produção de habitação de interesse social em áreas infraestruturadas, uma mudança de legislação que permita a atração de mais recursos para a produção de novas habitações e também para a urbanização de comunidades, como foi apresentado aqui, criando espaços públicos, áreas de lazer, infraestrutura, serviços públicos essenciais para todos. Mais de 5 mil famílias foram beneficiadas indiretamente no processo de revitalização. E a maior demanda por habitação é de quem reside na zona norte da cidade. José Carlos Freire, secretário de Habitação, falou que a Prefeitura vem mapeando imóveis vazios e subutilizados, em áreas que possibilitem a construção, buscando reduzir o déficit habitacional em Niterói. E a união das secretarias é um ponto importante para o desenvolvimento. A questão habitacional é uma questão transversal. As pessoas, para morarem dignamente, elas têm que ter escola próxima, equipamento de saúde próximo, equipamento de lazer, possibilidade de praticar esportes. Então você junta todas essas secretarias. E a cidade de Niterói tem uma facilidade de fazer essa integração, porque o nosso território é pequeno. Você, para se deslocar do ponto mais extremo da cidade para qualquer outro ponto, centro, por exemplo, você não gasta muito tempo com as ações que a Secretaria de Urbanismo vem adotando em termos de mobilidade. Então é isso. Para você ter uma cidade que você nasceu para ser feliz, a cidade para ser feliz, como é o slogan lá de Niterói, tem que ter integração de todas as secretarias e esse trabalho sinérgico para a gente atingir esse objetivo. A audiência pública foi uma solicitação do deputado Vitor Júnior, que destacou a importância da discussão do tema para entender como está sendo realizado o trabalho e a parceria da Prefeitura com os governos federal e estadual. De acordo com o parlamentar, a ideia é produzir um relatório com propostas que possam ser desenvolvidas nos demais municípios do Estado do Rio. O objetivo é tração de diagnóstico habitacional no Estado, onde a gente possa promover políticas de incentivo à habitação de interesse social, garantindo o direito dessas famílias que vivem à margem de uma residência digna e de qualidade. Então, com isso, nós começamos por Niterói, onde já tem uma experiência de sucesso ao longo desses últimos anos, em intervenções que garantem a requalificação urbana em bairros que historicamente foram abandonados pelo poder público. O nosso objetivo é pegar essa experiência de Niterói, onde essas áreas requalificadas garantem a permanência das famílias ali com segurança, com qualidade de vida melhor, e a gente possa traçar um plano de metas, não só para o município de Niterói, ampliando a capacidade dessa intervenção, mas também balizando outros municípios do Estado do Rio de Janeiro nessa política de requalificação urbana social.